Temos três árvores no contexto bíblico que são muito marcantes em toda a representação alegórica, simbólica, em profecias, em salmos, em provérbios, enfim, desde o passado você vai ver essas três árvores presentes. Há muitas árvores relatadas na cultura judaica e também no contexto bíblico que nos dão exemplo, nos dão exemplo espiritual, são usadas em profecias, enfim, e são simbologias de coisas preciosas. Mas temos três árvores, a primeira é Geffen, a segunda é Tená e a terceira é Zait, que seria, em primeiro lugar, Geffen seria a Videira, Tená seria a Figueira e a terceira seria Zait, que seria a Oliveira. Então, precisamos ver esse estudo porque Deus vai te enriquecer em nome de Yeshua, tá bom? Fique conosco e não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Vamos lá, vamos anotar essas três árvores. Primeiro, Geffen. Geffen, vou anotar desse lado aqui. Geffen, Gimel, o Fei, Ge e o Nun. Gimel, o outro ano literário, Geffen, Geffen. Essa aqui é a Videira, Videira, ok? A segunda é Tená, Tav, Aleph, Nun, cortar um pouquinho o sinônio aqui, Nun. E, por último, o Rei, Tená. Trânsito literário fica Tená, vou colocar acento. Essa aqui é a Figueira, Figueira, muito bom. E, por último, a Oliveira, de onde nascem as Azeitonas, tá bom? Muito importante porque da Azeitona, lógico, é que se tira o azeite para ungir toda uma simbologia preciosa dessas três árvores. A última é Zayt, é Zayn e outro com pontuação para I, aqui o Zayn com pontuação para A e o último é o Tav. Zayt, Zayt, Zayt é Oliveira, Oliveira. Olha só que coisa interessante. Nós temos três árvores que são preciosas, como falei, são simbologia. E tem um verso que me chama a atenção ali em Abacuque 3.17. Você já cantou, vou anotar aqui, Abacuque 3.17. Ainda que a Figueira não floresça, a Videira não deu seu fruto e a Oliveira, o fruto da Oliveira, que seria, logicamente, a Azeitona, ela está mentindo. Parece algo literal, ou seja, se a pobreza vai faltar, a Videira, a Figueira, a Oliveira, mas há um conteúdo mais profundo nisso aqui, muito mais profundo. Em primeiro lugar, precisamos ver a simbologia dessas três árvores. Não esqueça que o próprio Jesus de João 15 diz que ele é a Videira verdadeira. Não vou entrar nesse tema porque é muito amplo, mas o que simboliza a Videira? É símbolo da frutificação, é símbolo da harmonia, é símbolo da unidade. Hoje, numa família judaica, sempre há uma videira, numa casa judaica há uma videira, e normalmente nessa parreira, que é a própria Oliveira, se assentam todos à mesa. Você pode ver no Salmo 128, Salmo 128, diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E a sua mulher será como uma videira, que traz frutos do lado da sua casa. A videira é o lugar da unidade, é o lugar onde todo mundo se assenta para comer, embaixo de uma videira, de uma parreira, todo mundo se assenta para comunhão, para conversar. Isso está faltando hoje em dia nas famílias. Na hora de se assentar na mesa, na hora do respeito, na hora do Pai trazer preceitos, ordenanças, na hora de dialogar, de propiciar o amor, a paz, a alegria. Você vai encontrar em Galatas 5, Galatas 5, procure lá. Você vai encontrar tanto obras da carne como o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é como se fosse um cacho, é um fruto, mas tem vários gomos, várias frutinhas, que seria amor, paz, alegria, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio. São nove. Eu sempre digo que o fruto é como se fosse uma grande mexerica. É um fruto, mas é subdividido. Ou um cacho de uva, onde cada uma dessas bolinhas representa uma dispensação gloriosa, direi eu, na vida de um homem para frutificar. Representa a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa para frutificar. É a ação dessa dispensação do Espírito numa pessoa para que ela tenha um caráter transformado. Então, frutificar não é o que você produz na obra. Frutificar não é o que você faz em trabalhos e tarefas na obra de Deus e na igreja. Frutificar não é gerar vidas. Não, muitos falam que gerar vidas é frutificar. Não, isso é multiplicação. Ora, frutificar é quando você tem um caráter, segundo uma videira, que dá frutos de um caráter santo. Por isso o próprio Jesus disse em João 15, se você está enxertado nele, você vai, se você é o ramo que dá fruto e ele declarou que ele é a própria videira, vocês vão dar muito fruto. Mas não é produção, produtividade. É caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Tá bom? Multiplicação, sim, eu concordo que as pessoas se multiplicam gerando vidas, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor. Isso é outro tema, que é multiplicação. Agora, frutificação é vida com Deus. É vida onde você é uma pessoa transformada, nega as obras da carne, reprime, desfaz, destrói com o poder de Deus. As obras da carne, a naturalidade humana pecaminosa e agora você vive numa vida santa, gloriosa. Aleluia! O lindo é que diz que a tua mulher será como videira. Por quê? Porque a mulher, a mãe, a dona de casa é a que unifica a família. Não esqueça que essa função sempre pertenceu à mulher, a que edifica a casa. A mulher, sabe, edifica a casa. A mulher é virtuosa, é essa mulher que trabalha. Você pode ler Provérbios 31, quando essa mulher trabalha e unifica. E como ela propicia momentos de bênção, é a que liga a família. Quantos lares faleceu a mãe e parece que se perdeu a unidade dos irmãos? Porque, querendo ou não, onde há muitos irmãos, a mãe sempre está propiciando momentos de alegria junto à mesa. Quem sabe você pertence a uma família que não há muita unidade mais. Quando a mãe está presente, todos os filhos chegam juntos. Quem sabe você perdeu sua mãezinha. Pois é, essa mulher virtuosa é que unifica, unifica e traz a unidade, e traz um momento de alegria. Principalmente nessa representação. Embaixo da videira, todo mundo se assentava para comer. Meu Deus do céu, isso é algo precioso. Só que também fala da figueira, tená. A figueira simboliza a cobertura e a bênção que a palavra nos dá. Alguém que está coberto pela palavra, alguém que está coberto pelo mandamento do Senhor, alguém que está meditando, esquadrinhando e buscando no Senhor, é uma pessoa que tem a benção, a cobertura, a proteção da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Normalmente, embaixo de uma figueira, embaixo de uma figueira, se meditava a palavra do Senhor. Embaixo de uma figueira, porque ela dá uma sombra muito boa, porque as folhas são bem frondosas, a vegetação que ela produz, a frondosidade dela dá uma sombra muito boa. Eu sou do Chile e meu avô tinha muitas figueiras. E eu sempre ia para baixo das figueiras, aquela sombra gostosa, dava vontade de ficar lá repousando, meditando e, lógico, comendo figos. Meu avô era um viticultor e ele tinha pomares de muitas, muitas frutas lá no Chile. E no Chile tem um clima mediterrâneo muito parecido a Israel. E o que acontece? Nessa figueira todo mundo se assentava para ler a Torá, para buscar ao Senhor, para meditar. Em Zacarias 3.10, Zacarias 3.10, diz que viria a benção e todo mundo teria a sua figueira e o seu lugar ali para estar, e sua videira também, o seu lugar de comunhão. E embaixo da figueira é o lugar para meditar a palavra e convidaria os seus amigos, seus parentes para estarem nessa comunhão. Então, todo aquele que queria se aprofundar, buscar ao Senhor, tinha que ter seu cantinho de meditação. E muitas vezes era embaixo de uma figueira. Lembra quando Natanael estava debaixo da figueira e Jesus fala para ele, depois que Felipe o apresenta, o chama, Jesus olha para ele e diz, eis aí um israelita no qual não há engano, não há dolo. Eis aí um verdadeiro israelita. Então, Natanael era um homem ilustre, um homem de caráter. E Natanael pergunta, de onde o Senhor me conhece? Impressionado. Muitos apresentam a Natanael como arrogante. Não, eu não consigo ver. Ele diz, onde o Senhor me conhece, Jesus, eu te vi debaixo da figueira. Debaixo da figueira é o lugar, talvez, onde Natanael estava meditando, estava chorando, estava buscando a Deus. Há momentos de intimidade que só Deus conhece. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Tá bom? Há muitas histórias em relação a essa passagem de Natanael. Se acredita também, alguém fala sobre isso. E há muitos escritos que têm falado sobre isso. Que Natanael, quando o bebê, foi escondido embaixo de uma figueira, quando houve a matança dos pequenos, por causa de que Herodes queria atingir o próprio Messias, e mata as crianças até dois anos de idade. Bom, há escritos, e depois entramos nesses detalhes. Mas a figueira é símbolo de lugar de meditação. E você deve buscar esse lugar de meditação. Só que além da figueira, nós temos a oliveira, Zait, a oliveira, que é o lugar onde há propiciação de cura. Você sabe que a própria oliveira em si, o seu fruto, que é a azeitona, que produz o azeite, ele serve para curar feridas, para ungir. É símbolo de cura, de administração. Assim também, a oliveira, a folha dela, o extrato de folha, cura as artérias. Você que tem problemas de pressão, pesquise sobre folhas ou extrato de oliveira. Eles moem e processam a folha de oliveira e a vendem em cápsulas. Pesquise, isso ajuda muito as artérias e abaixa naturalmente a pressão. Olha aí, estou dando dicas de saúde aqui. Então nós precisamos entender que tudo isso é precioso. Agora, a oliveira é a que propicia cura. Há quem diga de onde estão plantadas as oliveiras, elas com as raízes curam as outras árvores que estão, talvez, com problemas, com dificuldades para crescer. Ela é curada. A oliveira é símbolo de cura. E o engraçado lindo disso aí é que é que diz que a mulher será como videira mais. O Salmo 28 diz que os filhos serão como rebentos de oliveira. Os rebentos, porque, em primeiro lugar, a oliveira vive muitos anos. Tem a oliveira lá que tem 300, 400, 500 anos. Então significa perpetuação. Seus filhos vão perpetuar eternamente na bênção do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre seus filhos. Creia que seus filhos são oliveiras, que vão trazer cura. Porque há filhos que, desculpem a palavra, só trazem angústia e desgraça para os pais. Mas os nossos filhos vão nos trazer cura. Cura. Os nossos netos vão nos trazer cura. Se você é pai, se você é avó, é avô. Escreva aí embaixo, deixe um comentário como são os seus filhos. E com certeza Deus tem bênção para você. Então os filhos trazem cura. E dali vem o azeite. A propiciação de bênção. Porque são os filhos que vão multiplicar a nossa geração. Tá bom? Olha aí que estudo maravilhoso. Creia que Deus quer te levar a essa vida onde você precisa frutificar. E você viver em unidade frutificando como uma videira. Uma figueira, onde você vai meditar e aprender a inquirir o momento a sós com Deus todo dia. E oliveira. Vou colocar aqui cura. Você vai ter cura e os teus filhos vão trazer cura, bênção. Em Romanos 11, procure lá. Romanos 11. Procure lá uma alegoria onde o próprio Paulo diz que Jesus é essa oliveira. Essa oliveira. Tem uma música antiga. Oliveira verdadeira. Jesus Cristo é, meu Deus. Falta voz aqui. Mas oliveira. E nós fomos enxertados. Enxertados. Você não usava um bujeiro que não servia para nada. Não tinha nada. Você estava condenado. Nós estávamos condenados. Mas ele nos enxertou. Esse enxerto puxa a seiva da oliveira e nos curou, nos restaurou e nos deu vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa a cada dia crer que o Senhor se escolheu para a bênção, para a frutificação, para viver meditando e coberto com a bênção da palavra de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Aqui quando fala em figueira e fala de proteção, você pode ver que o próprio Adão e Eva, Adão, vou colocar aqui para você lembrar, Adão, quando eles pecaram e se viram nus, eles pegaram folhas de figueira. Folhas de figueira. Isso é uma simbologia de que eles estão envergonhados pelo pecado e precisavam se cobrir. A figueira simboliza a meditação na palavra. Hoje a palavra tem o poder para nos limpar do pecado, para nos purificar de todo o mal e cobre esses pecados que com certeza nos afastam do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você possa crescer na graça e no conhecimento e aprender mais e mais de Deus. Um abraço em nome de Yeshua.